Salvações Eremitas, e aí pessoal? Bom, já tinha um tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui sobre a pior inimiga dos magistas iniciantes e já sendo bem direto, essa inimiga é a insegurança então hoje a gente vai falar aqui sobre a insegurança magística e eu vou tentar aqui de alguma forma passar algumas visões, alguns conselhos pra vocês sobre como evitar esse tipo de defeito, esse tipo de fenômeno pra que a experiência na caminhada magística, iniciática de vocês ela seja um pouco melhor, principalmente pra quem tá começando aí, certo? É uma coisa que afeta, convenhamos, todo mundo desde os magistas mais iniciantes até os mais experientes eu acho que todo mundo tem dúvidas o tempo todo e eu sempre falei pros meus alunos, pô, a parte teórica, né? quando você tá aprendendo, surgem dúvidas mas a parte prática do processo, quando você vai fazer os seus primeiros rituais é aí onde vem as dúvidas de vez aí o que tinha pra vir de dúvida começa a ser descarregado na sua mente justamente pelo fator da insegurança o adepto, a pessoa que tá ali começando nos seus primeiros rituais fica se perguntando poxa, estudei meses, estudei dias, virei noites estudando fiz as ferramentas e tudo mais mas será que eu tô fazendo certo? será que esses esforços que eu tô colocando aqui vão me dar resultado em termos de resultado de magia? e isso é um pouco complicado pra quem tem um mentor, pra quem tem um professor ali disponível pra tirar as dúvidas e tudo mais acaba sendo mais fácil mas tem muita gente que não tem esse privilégio eu, por exemplo, eu aprendi sozinho eu fui um autodidata na magia então não tive nenhum mentor, não tive ninguém pra me auxiliar de início então, eu sofri muito com esses processos de inseguranças e de dúvidas se o que eu tava fazendo tava certo ou tava errado por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui pra aconselhar quem tá começando a não se deixar levar, a não saber se perturbar tanto com esse tipo de coisa essas inseguranças, elas surgem principalmente na magia cerimonial em outros sistemas de magia talvez nem tanto acho que todo sistema vai ter dúvida, como eu disse mas a magia cerimonial, a gente tem receitas temos receitas, temos maneiras, protocolos a se seguir sobre como fazer tais coisas como fazer as ferramentas, materiais pra fazer essas ferramentas consagrações, liturgias e técnicas e uma infinidade de coisas então é um sistema complexo e a complexidade do sistema cerimonial, ela traz ainda mais esse fenômeno das dúvidas e esse fenômeno das inseguranças porque a pessoa, principalmente quem tá começando que não tem não tem ali um professor, um mentor pra tirar essas dúvidas acaba ficando, sendo perturbada pela própria mente no sentido de se perguntar, poxa, será que o que eu tô fazendo aqui vai me dar os resultados? e aí um conselho pessoal, um conselho bem sincero assim pra ser bem direto com vocês tentem não levar as coisas tão a sério assim pode ser meio paradoxal porque, poxa, é magia cerimonial vocês já me cansaram de ver aqui em vários vídeos no canal dizendo sobre a seriedade, sobre ter preparo, sobre ter estudo e tudo mais e realmente isso tá certo e agora eu venho do nada sujo, né, falando pra vocês não, não levem tão a sério assim mas deixa eu explicar é... tudo que a gente tem hoje, pessoal de grimórios e sistemas de magia Goetia, magia angelical, Enochiana Almadel, Tretemus, Heptámero, Agripo e tudo mais todos esses grimórios, se vocês repararem que transmitem, né, que anunciam sistemas de magia diferente todos eles, se vocês repararem possuem métodos diferentes de fazer as coisas possuem ferramentas diferentes círculos diferentes as liturgias diferentes quase, sabe, tem uma diferença total mas algumas coisas, vocês reparam que são fixas, né alguns fundamentos, alguns detalhes em comum esses detalhes em comum de todos os sistemas de magia cerimonial pelo menos da tradição salomônica eles são os fundamentos da coisa no vídeo passado, que rolou essa semana eu falei sobre os conceitos básicos da magia cerimonial lá eu expliquei, né, pra que servia círculo, triângulo, baqueta, etc e a questão do verbo, né, da fala mas isso é uma coisa que você observa que é padrão, que é fixo, né em todos os grimórios da tradição salomônica mas o restante é completamente diferente você vai olhar num grimório e um grimório fala pra você fazer a ferramenta de tal maneira por exemplo, a baqueta tal grimório eu tenho que fazer de ébano como é o sistema de tritêmios outro grimório eu tenho que fazer de aveleira de amendoeira, nogueira, etc e aí, ah, ferramentas pantáculos você vai olhar nas clavículas tem que fazer de óleo de mercúrio vai olhar no vassarrear, né tratado de automagia vassarrear ah não, não tem horário pra fazer então você fica tipo, poxa e agora, qual que é o certo? aí é que tá, pessoal magia não é ciência exata provavelmente você já deve ter ouvido falar disso, né mas eu preciso repetir isso aqui porque é um fato magia não é física não é matemática não é química onde se você mudar um componente se você mudar uma vírgula vai tudo por água abaixo tá tudo errado e é tudo assabotado na magia existem sim os fundamentos os fundamentos herméticos astrológicos cabalísticos que você deve seguir certo? pra ter bons resultados mas o restante os outros fundamentos os fundamentos a mais as variáveis a mais são adaptáveis conforme a realidade conforme a necessidade de cada um, certo? então eu sou daqueles que aprova que apoia que todo magista que se preze até o final da sua jornada mágica ele deva fazer o seu próprio sistema de magia porque esses grimórios que a gente vê hoje em dia que a gente aprende eles não são grimórios dá essa impressão no começo pra quem tá iniciando eu tinha essa impressão de que aqueles sistemas aquelas liturgias foram, sei lá uma anunciação divina que veio surgir um anjo com uns pergaminhos e jogou na mesa de algum mago e falou, tá aí o método de fazer esse é o método correto essa é a verdade absoluta não foi assim que aconteceu os fundamentos estão ali como eu disse fundamentos herméticos cabalísticos e astrológicos mas o restante foi a adaptação pessoal tudo isso que a gente vê Goetia sistema angelical quaisquer que forem foram coisas criadas por seres humanos por pessoas assim como eu e você por isso que eu falo todo magista que se preze até o final da sua caminhada ele deve tentar experimentar fazer o seu próprio sistema claro, depois de ter feito todo o processo de estudo depois de ter praticado N sistemas de magia de ter entendido todos aí ele começa a fabricar começa a produzir o seu próprio sistema de magia com suas ferramentas adaptado para a sua realidade adaptado para a sua necessidade certo? então não são verdades absolutas os fundamentos são mas os outros as variáveis elas não são verdades absolutas então por exemplo se você fizer ah, vamos supor um pantáculo os pantáculos das clavículas de Salomão como eu citei diz que tem que ser feito em diória de mercúrio aí eu vejo muita gente por exemplo tendo inseguranças poxa eu não sabia desse detalhe do diória de mercúrio fiz um pantáculo estou aqui prestes a ativar esse pantáculo mas eu não sei se vai funcionar porque eu não fiz no diorário de mercúrio aí novamente eu tenho que repetir magia não é uma ciência exata pessoal se você não fez da maneira correta com os materiais corretos e tudo mais não quer dizer que não vai funcionar tipo que nada vai funcionar vai funcionar mas vai funcionar com limitações é isso que a gente tem que ter em mente pessoal quando a gente faz uma ferramenta que não está seguindo a receita ou que ela não está seguindo algum tipo de fundamento não quer dizer que ela vai vai zerar a probabilidade dela surtir algum efeito só vai ter um uso restrito um uso limitado o que dava para ter usado usufruído de 100% da capacidade da ferramenta você vai usufruir sei lá de 10% de 20% mas ainda assim já é algum tipo de resultado dá um exemplo aqui uma experiência pessoal minha meu primeiro rito de imagem angelical pelo menos o rito formal em si eu passei mais ou menos uns 2% 3 meses estudando estudando fabricando ferramentas preparando as coisas e aí depois eu fui e botei em prática quando eu me sentia seguro para fazer quando eu já tinha estudado virado noites e tudo mais eu falei assim não agora vai agora eu fui lá e fiz aí beleza fiz tive os resultados já consegui sentir a energia angelical tive resultados no primeiro dia já depois nas semanas seguintes então dali para frente tudo mudou na minha vida então meus primeiros rituais deram resultado porém hoje em dia com a minha experiência com todos os processos que depois eu aprendi as técnicas as aperfeiçoações que eu fui aprendendo eu olho para trás hoje na minha caminhada nos meus primeiros ritos e eu olho tipo caraca está tudo errado fiz tudo zoado errado abre aspas era errado é errado estou botando abre aspas porque vocês já vão entender o porquê é errado com base na minha visão da experiência que eu tenho hoje mas para o cara que estava começando lá há anos atrás que tinha estudado que tinha feito as coisas tudo certinho que tinha se dedicado estava de alguma maneira certo tanto é que deu resultado se estivesse completamente errado não tinha dado resultado então tipo essa é a sacada que a gente tem que entender as ferramentas elas foram feitas de uma maneira assim não tão caprichada por exemplo o meu primeiro círculo eu fiz de papel a tábua da arte nem era tábua era simplesmente literalmente uma cartolina e eu desenhei a tábua de triternos com canetão e mesmo assim funcionou porque estava seguindo os fundamentos estava seguindo os fundamentos do círculo da baqueta do triângulo e tudo mais e aí quando eu fui lá na frente no futuro começar a entender melhor como que se fazia da maneira como se fazia corretamente as ferramentas eu comecei a refazer as minhas ferramentas e a aperfeiçoar mudar algumas coisas na liturgia mudar algumas coisas na minha técnica e aí eu fui observando que os resultados estavam melhores os resultados estavam vindo ainda mais intensos ainda sabe de maneira mais mais positiva então vejam só eu não fiz no começo eu não fiz as coisas da maneira correta e mesmo assim tive os resultados por isso que eu falo a magia não é ciência exata não quer dizer que se você errou um detalhezinho não fez o círculo do material correto a baqueta não fez da árvore correta que o Grimório estava citando o pantáculo não seguiu a lua ou a estação do ano correta para fazer não quer dizer que ele vai anular só quer dizer que ele vai atuar com uma energia limitada limitação não é uma questão binária vai funcionar ou não vai funcionar não é 880 assim a magia não é uma ciência exata sabe certo perdão então enfim acho que esses vídeos já ficou até mais longo do que deveria divaguei muito mas minha mensagem final aqui para resumir para vocês é tentem não levar tão a sério assim saibam que existem sim os fundamentos que devem ser estudados que devem ser levados em consideração porém o restante não é uma verdade absoluta não é uma verdade absoluta mesmo são níveis são níveis você vai aperfeiçoando você vai colocando elementos vai acrescentando uma coisa vai tirando outra e vai potencializando então de início o pessoal não tem como escapar você vai errar você vai errar você vai começar seu primeiro rito hoje daqui a sei lá cinco anos você vai olhar para trás vai acontecer que nem eu vai olhar para trás e falar putz tudo errado tudo zoado comecei com o pé esquerdo mas faz parte todo mundo vai começar com o pé esquerdo abre aspas porque no momento é aquilo que a gente sabe a gente estudou beleza se dedicou não tem como adquirir todo o conhecimento de anos naquele momento você vai ter que começar de alguma forma você vai provavelmente fazer alguma coisa de maneira equivocada vai errar algum detalhe mas você não vai deixar de ter resultado por isso você vai aprimorar os seus resultados com o passar do tempo na medida que for entendendo na medida que for refazendo as suas ferramentas reformulando as suas práticas as suas técnicas aprendendo mais aí você vai ver que os resultados eles vão se potencializando vai ser uma evolução de resultados gradativa certo? mas você vai ter que começar e muito provavelmente você vai errar não tem como fugir disso tenta não levar as coisas tão a sério assim tenta não deixar as dúvidas tomarem conta da sua mente a ponto de gerar uma ansiedade muito grande ali no momento do rito porque isso vai atrapalhar seu estado de gnose ali no momento certo? então testa vai e testa ousar o verbo ousar do Olifas Levy faz observa vê os resultados se os resultados vieram ótimo beleza mas não fica estagnado também não entra numa zona de conforto resultado veio agora você vai em busca de um resultado melhor você vai buscar estudar mais você vai buscar aperfeiçoar sua técnica vai buscar refazer as suas ferramentas sei lá se você tiver que fazer durante um período de três anos cinco círculos diferentes você vai fazer cinco círculos diferentes um melhor do que o outro cada vez que você for fazendo porque você vai observar na prática como que isso vai surtir os efeitos na sua realidade você vai fazendo essa evolução gradativa é isso obrigado por me acompanharem aqui nesse vídeo mais uma vez compartilhem aí de repente com algum amigo seu que tá conversando também que você vê que também tá com essas inseguranças aí vamos passar essa palavrinha aí pra frente então mais é isso pessoal vou encerrando o vídeo por aqui a gente se vê aí num próximo vídeo valeu